Falar aí dessa lei que foi sancionada pelo nosso governador Fernando Pimentel, e que prevê 3 mil de multa. É só doendo no bolso mesmo para gerar essa educação, Marcos? Infelizmente, né? Infelizmente a gente vê isso na realidade, seja uma multa por trânsito, seja uma multa qualquer, que realmente é que quando mexe no bolso é que as coisas mais ou menos funcionam direitinho. Essa lei é uma lei pioneira, foi criada dentro do estado de Minas Gerais pelo nosso governador, acho que em relação aos animais foi uma das melhores coisas que o nosso governador fez, em relação aos animais, seja o doméstico ou os silvestres, e que realmente já está em vigor. É mais uma arma que a gente tem em defesa desses animais que são abandonados, sofrem todo esse processo de maus tratos, a crueldade humana, infelizmente, ainda persiste, bastante ainda. Muito mais com os animais, a gente vê às vezes até com pessoas mesmo, infelizmente. Mas é uma lei que já está em vigor. A última entrevista que eu tive com o próprio delegado da Polícia de Relação ao Meio Ambiente, a Polícia Civil, ele ainda tem algumas dúvidas, é bom que a gente já vai esclarecendo quem por direito tem o poder de executar essas multas. Sim. A gente sabe que em primeira instância a Polícia do Meio Ambiente, os analistas ambientais do IBAMA, os analistas ambientais do IEF também, e a própria Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente também. Marcos, o que é preciso, então, para nos beneficiar dessa lei? Quando que alguém deve, então, registrar, em que situações? Conta para a gente. Olha, inicialmente, através das denúncias, né? Então, é a população que faz essas denúncias de maus tratos aos animais, e a primeira instância quem aparece é a Polícia do Meio Ambiente, né? Ali, a gente vê, já até teve outras matérias em relação sobre denúncias, né? A gente vê que teve um avanço muito grande nas denúncias. Sim. Antigamente, se fazia as denúncias nas próprias delegacias, e que a gente sabe que até hoje não ocorre nada, né? Acaba ficando por aquilo mesmo. Entendi. Não produzir resultado. É uma certa produção de resultados. Hoje em dia, a gente sabe que a gente tem uma arma muito forte, que é a internet, né? Então, a pessoa filma e aquilo joga na internet, rapidinho as coisas funcionam, infelizmente, nesse país, né? A gente tem vários exemplos aí de denúncias que são feitas, em vez da própria delegacia, feitas através da internet, e que a gente vê muitos resultados. Enfermeiros batendo, enfermeiros batendo em cachorros, né? Teve aquele caso também em Manaus, do prefeito, que estava pagando lá cinco reais para cada animal, para recolher os animais de rua, e estava autonazendo os animais. Foi até um garçona que fez a denúncia. Teve também no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, através da internet, né? Os alunos de veterinários foram na faculdade de lá também, que estava tendo maus-trazo em cima dos animais. E essa lei, ela varia, né? De zero até três mil reais, e ela é feita de acordo com a Polícia do Meio Ambiente. Aí vale a pena também salientar, que no caso de um protetor de animal, ele acha tudo a mesma coisa. Em relação, eu trabalho muito com animais silvestres e com a Polícia do Meio Ambiente, eles têm um diferencialzinho. Então, quando eles chegam lá, por exemplo, através de exemplo, a gente vai poder explicar. Esclarece mais. Esclarece melhor. Um cachorro que é amarrado na corrente, sem água, sem comida. É um crime de crueldade, vai ter um valor X. Um animal que a pessoa chegou, por exemplo, eu tenho lá na minha instituição, uma molinha que não quis trabalhar no belo dia, o cara foi e botou fogo no molinho. A molinha? Olha só, botou fogo. Pegou fogo nas quatro pernas, na cabecinha e tal, aí já é um crime de crueldade, é um valor muito maior acima da... É isso aí, a gente aberta da prisão, né? E que não aconteceu nada com essa pessoa, talvez porque no passado não tivesse essa lei. Hoje já seria alguma coisa bem mais punida, eu acho que seria uma coisa de... até de salientar para que outras pessoas não façam a mesma coisa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E aí